Faltam 3 minutos para as 3 horas da tarde, eu sou o Daiane Wolf, esse foi o Giro de Notícias e você segue muito bem agora, sintonizado aqui na Primeira Rádio do Paraná. Nesta quarta-feira, dia 5 de outubro, às 7 e meia da noite, no rádio rp2.com.br e a partir das 8, em final aberto no AM 1430 kHz, direto da Arena da Baixada, tem Atlético e Chapecoense. O melhor do Brasileirão 2016 está aqui na Rp2, a Rádio Gol do Brasil e na Rádio Cap.